E aí pessoal, tudo bem com vocês? Leozinho de novo aqui, é Gainara, novamente pra mais um reactzinho, filho Se você gosta de react, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like nos comentários Me recomendo em vídeo que vocês querem que eu reaja, que eu vou reagir, beleza? Yeah! Então só vamos aqui, meu Deus, se você é um fodinho, já vai descendo seu joinha A gente vai tá vendo aqui, ó, como vai ser o Homem Aranha 3 do MCU Ai, meio perna aqui, mano, parece que eu tô pelado, não parece, mano? Mas eu tô de short, filho, aqui ó, short, ó o vermelho do short, mano Você não vê, não, o Leozinho pelado, não Quem falar que o Leozinho grava react pelado é louco, é louco Vamos ver aqui, filho, o videozão do voicemake aí, tô curiosão, tá ligado? Com certeza vai ser engraçado Aranhaverso? Vai ser alguma coisa relacionada ao terceiro filme do Homem Aranha Que vai reunir todos os Homem Aranhas até agora, tá ligado? Vou botar até a minha toca pra ficar estádio, filho Tá a minha toca aqui pra ficar estádio, vou botar em cima do filme É isso Comentem aí se ficou style, filho Comentem aí se ficou style Bora ver aqui Como vai ser o Homem Aranha 3 do voicemake Se inscreve no canal aí, ativa as notificações 3, 2, 1, foi E aí, cara, ele se jogou no meio do simbionte quando tá aqui a bomba Sabia que ele era meio burro É, coitado Pra quem não tá ligado, esse maluco aí, ele é o Homem de Areia O Stand Man Posso ficar com isso? Gente, tem Homem Aranha pra todo mundo Se vier um de cada vez, eu tiro uma selfie com cada um de vocês Passa o sangue Ué Eu preciso seguir o legado do senhor Stark Vou fazer mais uma armadura aqui rapidamente É o gado, filho O gado do senhor Stark Ai, que chato Eu errei a cor da luva Ai, é tão difícil ser um novo Homem de Ferro, senhor Stark Que fardo difícil Muito difícil Senhor Stark, me perdoe, senhor Stark Senhores, estou trazendo vocês aqui, pois as dimensões estão colidindo Precisamos da ajuda de todos vocês Homens Aranhas E menino Aranha de Ferro, estagiário Oi, tio estranho Não te dê essa moral não, moleque Cala a boca Carai Então tá dizendo que todos nós somos, sabe, a mesma pessoa? Sim, o, sabe, Pepe Pepe, é parque? Ah, é, são os caralhos Que isso, garoto? Entregou nossa identidade secreta Identidade secreta? Que que é isso? A galera aqui não precisava saber Realmente, filho Todo mundo sabe quem é esse maluca aí, mano Eu tô enrolando, mano Todo mundo sabe que ele é o Homem de Ferro Todo mundo sabe, filho O tio já sabe, pô E o resto da galera? Eles também sabem Agora Que porra é essa, moleque? Que tu entregou nossa identidade sem mais nem menos Só pode ser brincadeira Ah, fi, gente Parece até que eu cometi um erro terrível, nossa Pra que esse negócio de identidade secreta? Cês são tão... Tiozão Sem ofensa Precisamos manter uma identidade secreta Pra proteger as pessoas que amamos Oxe, de quê? Dos vilões Dezenas e centenas de inimigos que temos Ah, os meus sempre sabem quem eu sou Nunca foram atrás de quem eu amo Eles são burros, então É meio óbvio, né? Eles vão querer ferir quem você ama Pra poder te atingir Tipo a senhorinha Que vive com você Tia May Que senhorinha? Aquela mu... Ah, mano A doutor Roland Ela é uma grande gost... Deixa eu ter essa minha cabeça É uma grande gostosa, filho Mulher Que não podemos dizer o nome... Tia May Ai, caralho Mano Ah, a tia May sabe se cuidar Ela tá muito bem Tá saindo até com rap Peraí, quê? Ela não é uma senhora de idade Que precisa de todo amor e cuidado? Não, ela tá bem inteira, na verdade Meus amigos têm até crush nela Gente, que horror Eu também tenho, eu também tenho Mas sim, cara Cê tá dizendo que ela já tá saindo com alguém Mas... Mas e o tio Ben, né? Ela já... Ela já superou? Quem? Quem o quê? Quem, ué Quem, quem? Quem é? Quem é quem? Que quem? Esse aí que tu falou É o tio Ben, tu sei lá É o quê, moleque? Tio Ben, porra! Pessoa, então você com certeza Teve o tio Ben Uma figura paterna Que lhe ensinou tudo sobre integridade Respeito, responsabilidade Dever Sobre como ser um homem Ah, sim, sim Eu tenho sim Ah É o senhor Stark O senhor Stark Quem? O quê? Quem é esse? O que tu falou Quem? Quem tu disse Senhor Stark? É, quem é esse cara? Ah, o senhor Stark É um homem incrível Me ensinou muito sobre ser um herói Ah, mano Responsabilidade, deveres, integridade É minha grande inspiração Sim Tio Ben Que tio Ben, mano? Nem sei quem se vê Caralho Ah, não, moleque Tira o uniforme que a gente vai cair na porrada É agora Não posso Eu não sou nada sem uniforme Como é que é? Ah, moleque Então você se fudeu Homem-Aranha, carnaval Homem-Aranha, flamenguista Homem-Aranha, cibigote Ah, gala, isso é bom É essa menor Quantos uniformes você tem? Ah, atualmente mais de 10 Caraca, e você fez todos sozinho? Como você conseguiu? Essa tecnologia montou todo o design Característica dessas roupas Deve ter passado meses E quebrado a cabeça para cada uma delas Além da grana, né? Deve ter quebrado todos os seus cofrinhos de porquinho Para catar as moedas e comprar, né? Na verdade Eu só imprimi tudo na impressora 3D do senhor Stark Que vida fácil da puta Garoto, com o que você trabalha? Eu não trabalho Ué, mas como você sustenta a casa e a tia May? Ah, na verdade o senhor Stark mantém a gente com o dinheiro da indústria A gente não tem problemas financeiros Graças a Deus Fodeio! Ah, e seus inimigos? Eles não te odeiam nem nada? Ah, tem o abutre Certo, ele te odeia Na verdade ele era indignado com o senhor Stark Porque ele cortou as paradas lá da empresa de limpeza dele Como assim? Mas tem um mistério também Ele te odeia pra caralho? É, na verdade ele tinha raiva do senhor Stark Porque ele zoou a tecnologia dele Ah, que porra Que sacanagem Mas tem o Thanos e seus capangas Eu dei a ideia que matou o falso de Ebano O capanga mais poderoso dele Peraí Você De propósito Matou Alguém? É, a ideia foi minha Era um alienígena Uau, 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 uau Mas se ele não era um ser vivo? Não tinha consciência e tals? Até tinha, mas... Ele era do mal, né? Não, caralho! Homem-Aranha não mata a porra! Caralho, velho! Esse moleque é louco! Putz! Então nem vou falar do modo da armadura O morte súbita Tem o quê? Oi! Tem! Voicemakers, curta a animação, dá like aí, meu irmão. Ah, mano, acabou, mano. Gabriel Matias. Muito bom, mano. Caralho, esse vídeo do Voicemakers é bonzão, mano. E pra caralho, filho? Que cara, muito bom, meu parceiro, meu parceiro. Oh, mas era isso aí, mano. Quem não se inscreveu no canal aí é trouxa, mano. Quem não se inscreveu no canal é trouxa, filho. Bonzão, filho, bonzão, caralho, mano. Voicemakers, os últimos vídeos do Voicemakers, mano, foram geniás, tá ligado? Não sei se eles estão lá, eles estão com uma pegada bem diferente. É porque, tipo, já tava saturado, Naruto e Shingeki, pelo amor de Deus, mano. Realmente já tava saturado. É o quê? Ele fez do Devil May Cry, do Devil May Cry, do Bonde Guerra. E agora... Ah, tá, ele fez dos crush lá, dos casais. E agora fez do Omara, mano. Muito foda, mano. Eu já tava abusado, mano, com o Guerninho do Naruto, com o meu Deus, mano. Tá bom, já deu do Naruto. Puta, eu sou fã do Naruto, sou fã pra caralho, filho. Mas tá bom, Jogno. Ô, mano, mas ainda bem que acabou, filho. Não, não sei que acabou. Vai ter ainda, vai ter ainda, tá ligado? Mas vamos manter assim também? Uns vídeos assim, boys? Vamos manter uns vídeos assim também, pô? Eu sou fã de vocês, velho. Muito bom, mano. Eu quero o Bonde Guerra 3, filho. Só traz, só traz, mano. O Bonde Guerra é a melhor coisa que existe. Mas era isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do reactzinho. Grave no canal aí pra ajudar nós. Deixa o like. Valeu, falou. E é nóis, mano. Tamo junto. Foi.